Bom dia, pessoal. Tá alto, hein? Bom, sejam bem-vindos ao nosso painel. A gente vai falar sobre startups de hardware, que bicho é esse? Principalmente muito ligado às dificuldades e às oportunidades de se criar, escalar e fazer uma startup de hardware ter sucesso aqui no Brasil. Então, meu nome é Gabriela Santana. Eu trabalho numa organização sem fins lucrativos chamada ForLab, que foi fundada por empreendedores de hardware para auxiliar e dar suporte a outros empreendedores de hardware no Brasil. Então, a gente vem trabalhando há algum tempo nessa jornada para transformar o ecossistema de empreendedorismo, de hardware e de hard sciences no Brasil mais favorável à criação de soluções e negócios inovadores. Queria que os convidados se apresentassem. Acho que eles vão se apresentar melhor do que eu, apresentando eles. Mas já começa se apresentando e contando a história da startup de vocês para poderem se conhecerem e depois a gente vai fazer um bate-papo. Beleza? Então, vamos lá. Meu nome é José Chaves. Eu tenho a startup Lunga. E a gente desenvolveu o produto Skimmer Board. Então, é um novo esporte aquático, uma multiplataforma esportiva. Eu, por natureza, sou maker. E a minha especialidade é criar produtos na área aquática, que é a minha paixão. E a gente está fazendo essa nova seleção para ser um novo esporte mundial, começando com novos acessórios. Eu sei que o caminho é longo, mas nós estamos aí, pequenos, enxutos e metendo a cara no mercado. Meu nome é Rafael Turella. Eu sou um dos fundadores da Cube Energia. Nós somos uma empresa pequena, começamos uma empresa pequena de tecnologia. Nós tínhamos a necessidade de ter um medidor de energia lá atrás, quando a gente atendia clientes para fazer consultoria em eficiência energética. Acabamos criando um produtinho dentro de casa, começou a crescer, começou a ficar melhor, cada vez melhor. A ponto dos clientes começarem a falar, não, se é isso, eu estou disposto a pagar por aquilo. E o produto acabou se tornando o carro-chefe da empresa. Então, hoje eu presto um serviço de consultoria e eficiência energética para grandes indústrias aqui no Brasil, utilizando um hardware próprio, a parte do IoT está aí. E aí, o nosso trabalho, o grande trabalho é extrair informações do processo produtivo, processar tudo isso, tentar ajudar gestores e tomadores de decisão da indústria a serem mais eficientes. Tanto energia, como não gastar tanto dinheiro no final do mês. É isso aí. Bom, bom dia. Meu nome é Pedro Minatel. Eu sou fundador do IoT Makers. O IoT Makers é uma startup que nasceu para desenvolver plataforma de desenvolvimento para makers. Então, a gente incentivar o desenvolvimento de produtos para a internet das coisas. E depois, ao longo do tempo, a gente acabou indo para a parte de consultoria. A gente tem um produto também próprio, mas na área de segurança. Então, é um roteador que identifica ataques entre dispositivos na mesma rede. Um ataque que a gente acha, que a gente acredita que com essa expansão de IoT isso é muito possível de acontecer. Hoje, a gente sempre imagina um ataque acontecendo tanto de fora para dentro da sua rede e, às vezes, também de dentro para fora. Mas nunca entre esses dispositivos. Então, isso é um cenário que a gente vem atuando. Nossa base realmente é hardware. Então, nós desenvolvemos todo o hardware dentro de casa. Temos alguns parceiros também. E nós ficamos em Campinas. Participamos, ano passado, de um programa de aceleração com a Samsung, com a Amprotec, que também viabilizou o desenvolvimento desse produto da área de segurança. Show. Vocês estão ouvindo bem? Está tranquilo? Médio? Médio? Vou pedir para aumentar o microfone de vocês, que eu acho que está um pouco baixo. Se der, aumentar o microfone deles lá. Bom, a gente tem aqui três perfis de empresas diferentes. Uma empresa B2C, de produto de prateleira, e outras empresas B2B, que trabalham com B2B. Então, são desafios diferentes, mas, ao mesmo tempo, complementares. Eu queria lançar a primeira pergunta. Hardware é hard e é diferente. E por que é tão difícil fazer uma startup de hardware hoje no Brasil? Tá, deixa eu começar. Bom, primeiro, a gente escuta muita gente reclamando e lamentando de ter uma startup de hardware. Mas nada é fácil. Empreender no Brasil, independente de qual seja a área, é muito difícil. Por que hardware é difícil? Hoje, 98% dos componentes que nós utilizamos, componentes eletrônicos, são importados. A gente não consegue ir em uma loja na Santa Efigênia ou em qualquer outro fornecedor e falar eu quero um microcontrolador de determinado fabricante. É difícil. Então, a gente tem que importar. Quando você importa, o processo é demorado. Você tem que importar uma quantidade mínima. Então, tem fabricante ou revendedor que fala eu só vendo a partir de 3 mil unidades e você quer 10. E aí, quando você vai comprar 10, você acaba pagando muito caro. Todo ciclo, até chegar na tua mão, às vezes pode te custar 120% do valor que ele, de fato, custa. Então, esse já seria o primeiro ponto de uma startup de hardware, diferente de uma startup de software, que às vezes tudo bem, tem preço de licença de software, você tem alternativas às vezes que você consegue utilizar, mas em hardware não é bem assim. Então, esse é o primeiro ponto que a gente começa a falar, talvez acho que até o mais crítico. Acho que no nosso caso, lógico, a mesma coisa faz parte. Para a gente é sempre o tempo e dinheiro. A gente faz, não só nós, mas o mercado em si, quando a gente fala de startups, ele nos compara diretamente com a startup de software. E o software, a mão de obra é cara também, mas ele é muito reativo. Você tem um problema, você senta, passa a noite acordado, você resolve. O hardware não. Para você achar um problema já é muito mais difícil. Para você trocar componentes, que sejam, você tem que esperar a alfândega te ajudar, os fornecedores te ajudarem. Então, tudo é mais longo. E uma startup tem muito pouco tempo de vida para poder sobreviver. Isso dificulta muito. Quando a gente fala em desenvolvimento, é uma jornada muito mais árdua. E aí, ele falou 120%, para a gente a conta é vezes 7. Se eu vou importar um produto, eu multiplico o valor por 7 vezes o valor dele. Então, tudo isso vai quebrando nossas pernas com o passar do tempo. E aí, por outro lado, na hora de levantar até dinheiro. Muitos fundos, a tese não faz parte de hardware. Eles têm muito medo disso, porque o hardware é complicado. Você tem que ter estoque. Você precisa ter um capital de giro muito mais intenso. Então, acaba sendo um nicho muito maior também, para a captação de dinheiro. E aí, é um pequeno, pequeno, primeiros pontos. Tem muito mais coisa aí. Então, o meu desafio é, na verdade, como eu não estou ligado diretamente na área de tecnologia, os meus produtos eu tento fazer tudo na parte, vamos colocar assim, nacional. Já justamente para evitar um pedido da China, que você vai ter que comprar uma grande quantidade. Ou então, para ter também a logística de entrega, o caminho crítico de entrega, 30 dias, ou ficar preso no porto, essas coisas. Então, eu faço tudo nacional. Só que também tem a grande questão dos pedidos mínimos também. Então, isso meio que demora para a gente fazer até um protótipo, um protótipo até chegar no modelo do mercado mesmo. Então, demanda muito capital de giro, justamente para estar... Às vezes, até a solução não é bem aquela, mas você compra... Tem um limite mínimo de compra de matéria-prima que você acaba depois nem utilizando. Você vai ter que reutilizar, de repente, em algum outro projeto. E que vai ter que ficar ali, porque você acaba fazendo essas experimentações. E como as empresas... Tu é uma empresa pequena e trabalha com empresas grandes, às vezes é difícil até tu conseguir uma amostra ou alguma coisa assim, porque realmente os pedidos deles são... Eles atendem grandes empresas e só que aquela peça que eles produzem, sei lá, para generar o motos, tu precisa... Pô, essa é a peça perfeita para mim. Então, tu vai ter que pagar mais caro, de repente, para um torneiro mecânico fazer, que daí acaba embutindo no custo do produto, sendo que aquela peça custava 4 centavos, mas aí tu vai pagar 40 naquela, vai embutindo no custo do produto, e assim vai. E esse é o grande hardware do hardware. Show. O grande desafio de uma startup de hardware é o cash flow negativo no início da operação. É você gastar mais antes do que você vai receber, porque você tem que comprar os componentes, montar. Você não recebe proporcional igual a de software, que é um pouco diferente. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco de como que é... A gente tem aqui gente de tecnologia, a gente tem da área de negócios, mas como que é lidar com a questão de, tipo, eu preciso entregar um produto tecnológico e, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma estratégia de vendas, de operação, de negócios. Então, eu preciso equilibrar as duas coisas e tomar decisões que vão decidir, no final das contas, qual que é o sucesso, se vai ter o sucesso ou se vai ter o fracasso. Porque, no final, uma decisão estratégica em negócios errada pode acabar com uma startup, independente se seja de hardware ou de software, na de hardware pior com um passivo aí gigante em termos de matéria-prima. Como que vocês lidaram com isso no início da jornada de vocês, de fazer esse equilíbrio de estratégia tecnológica e estratégia de negócios? E como que foi para vocês descobrir o mercado, descobrir quem pagava e fazer os primeiros testes? Bom, no nosso caso, a gente começou com o bom e velho Arduino. Era uma porquice, a gente tem um medidor de energia e a gente não tinha telemetria, então a gente tinha 30 dias até o cliente captar aqueles dados no cartão SD. Então, era a maneira mais barata de testar e já não é tão barato quanto um software. Então, a gente testa o máximo possível e a gente conversa o máximo possível. Lógico que o cliente falar, eu pago e ele efetivamente pagar, é uma milha de distância, mas a gente faz o possível disso. Um tanto dessa jornada é você realmente acreditar que você está fazendo a coisa certa porque você não consegue iterar tantas vezes e testar tanto. Mas uma coisa que a gente aprendeu logo no começo foi com um diretor da General Mills, a gente estava numa mentoria com ele, nunca ia imaginar que ele ia ajudar nem antes nisso, mas foi meio que para casar essa fase de, eu preciso de dinheiro para fabricar meu produto e eu ainda preciso de tempo para depois entregar e depois vender. Então, você tem uma fase muito grande sem dinheiro, de capital de giro. E uma dica que ele deu para a gente foi, faça seu pitch de vendas para os seus fornecedores da mesma maneira que você faz para os seus clientes. Ele falava muito isso. Então, chega lá para o fornecedor e fala, cara, eu sou esse aqui, eu sou pequenininho, mas está aqui, essa aqui é a minha produção de vendas para o próximo semestre, para o próximo ano, dois anos, tudo mais. E eu vou crescer e eu queria que você crescesse junto. Então, eu não posso comprar muito agora porque eu não tenho dinheiro, mas está aqui, esse aqui é o nosso sonho. E uns doidos compram, né? Que nem toda gente que está investindo dinheiro, os fornecedores também compram. Então, aí você acaba conseguindo alguém que acredita em você, que dá umas curvas muito diferentes para te ajudar, consegue fazer produto muito mais barato e prototipar muito mais rápido, porque ele sabe que você vai dar certo lá na frente. Pode ser que não dê, mas você tem que fazer ele acreditar com você. E aí, hoje, por exemplo, a gente tem umas condições de pagamento que são excelentes, que eu pago o meu fornecedor depois de receber do meu cliente. Então, o meu capital de giro, eu resolvo muita parte disso. Então, eu compro, eu vou pagar daqui 90 dias só para o fornecedor, enquanto o meu cliente paga em 60. Então, foi um arranjo de realmente criar um relacionamento dele e fazer um pit de vendas, fazer ele acreditar na empresa. Legal. Bom, a gente começou da maneira errada. A gente primeiro começou a pensar em B2C e venda de hardware. Só que a gente sabe que, hoje, hardware é commodity. Então, tem muita gente fabricando. A China está aí, até a gente estava conversando antes do painel a respeito disso. Perguntaram se eu tinha medo de um chinês copiar meu produto. Eu falei, não, meu produto, hardware, não. Porque se ele copiar, aí vender mais barato que eu, eu compro dele. Eu não vou, eu deixo de produzir. O que a gente vende é a tecnologia. A gente vende toda a inteligência que está por trás desse hardware ou embarcada no hardware. Porque não adianta a gente também querer ficar focar muito em vender hardware. É muito difícil escalar. Hoje, um dos modelos que a gente está acreditando muito é hardware como serviço. Então, a gente não vende o hardware para o cliente. O cliente instala o hardware lá na indústria ou no comércio. E a gente faz toda a parte do censureamento dele. E o dado a gente entrega para ele, para uma plataforma. Pode ser plataforma própria ou a gente também pode fornecer a plataforma. Mas a gente acabou entendendo isso um bom tempo depois. Mas até o que a gente gosta de dizer, se você vai falhar em algo, fale rápido. Não demore muito para você acertar o seu produto ou o seu modelo de negócio. Que acho que é a principal mensagem que eu gostaria de deixar assim. Teste, coloque no cliente, pegue feedback. E quando a gente desenvolve o produto, a gente acaba colocando ele quase como um filho. A gente tem muito carinho por ele. Quando alguém fala mal, a gente pega para o pessoal. Mas deixar um pouco isso de lado. E principalmente entender que quem vai comprar o teu produto, o teu cliente, ele que tem que dizer o que ele espera, o que ele quer. Não você impor algo para ele. Então, para você definir o seu modelo de negócio, isso é essencial. Você conhecer o seu cliente, conhecer o seu mercado. E se tiver que falhar, que fale da forma mais barata e mais rápida. É sempre uma lição de humildade para o empreendedor. Principalmente o empreendedor de alta tecnologia, ele quer colocar o melhor sensor, o melhor dispositivo, o melhor de tudo. E na hora que você faz a conta, o melhor de tudo dá muito caro. E não necessariamente você, para entregar a proposta de valor, entregar o que o cliente quer, você precisa do melhor de tudo. Você tem que fazer um balanceamento aí para entender. E é muito engraçado porque as pessoas falam para a gente assim, vou produzir na China, vou produzir meia dúzia de unidade na China. Mas existem várias barreiras de entrada para fazer uma produção na China, que começa na fábrica fantasma e termina na língua. Tem bizarro. Então, hoje o empreendedor de hardware no Brasil, são poucos que conseguem de fato produzir na China em alta escala. Começa produzindo aqui no Brasil ou importando e montando aqui também. Então, esses são os desafios. E aqui para o José, eu queria fazer uma pergunta além. Que é assim, você tem um produto muito mais de design, muito mais de prateleira, assim, com um nicho muito específico. Como foi descobrir, chegar nesse design? Porque assim, design importa, importa muito, principalmente para produtos em B2B, B2C, desculpa. Como foi chegar nesse processo de desenvolvimento? Qual que é o seu background? Se você contou com outras ajudas e especialidades? E como que foi isso? Então, quando a gente fala de estratégias, principalmente num produto igual a esse, a minha primeira estratégia foi fazer, gastar o menos possível e atingir o público-alvo. É que nem aquela nossa história de amigo. Todo mundo acha bonito, mas na hora do vamos ver, todo mundo começa a dizer, ah, mas e se ele, sei lá, pegasse onda? Aí eu falei, mas tu não tinha, bastava ir para baixo d'água. Então, o que aconteceu? Eu comecei a criar, falo assim, bom, o meu background, eu morei na praia a minha vida inteira, então, tipo, eu surfava, eu mergulhava, então eu tinha bastante vivência nessa área, então eu consegui usar a biônica, inclusive, uma ferramenta de design que eu me inspirei nas formas da raia-manta para solucionar os problemas de hidrodinâmica do produto, que já deixa o produto lúdico também e onde eu venho ganhando alguns prêmios de design com ele e também com isso. E na parte de plataforma, onde a gente falou na parte, ah, como é que você vai consertar se o produto, na verdade, o cara quer que ele surfe? Aí eu comecei, primeiro eu fiz um modelo mais em conta, que era de fibra de vidro, que a gente começou a fazer as primeiras vendas, colheu os primeiros feedbacks, e a segunda parte seria um desembolso maior, que seria um molde muito mais caro. E aí foi onde eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer uma multiplataforma esportiva, o cara vai poder surfar, vai poder esquiar em cima da água, esquiar embaixo da água, e eu vou conseguir agora colocar uma coisa high-tech nele, vou acoplar um motor elétrico e fazer nele uma scooter marina, tu vai conseguir controlar ele pelo celular, então aí a gente está bem no entremeio agora da parte da tecnologia, que a gente vai começar agora a botar uma tecnologia embarcada nele, vamos colocar assim, e prevendo todas as situações, todos os públicos, do cara, do pessoal esportista, da pessoa que tem medo, e abrir muito mais o leque nessa parte. Na questão de ajuda, na verdade, eu já tive aporte de inovação também, de concurso de inovações que eu venci, e onde isso me ajudaram com o projeto até hoje. Inclusive eu uso a Campus Party, por exemplo, para estratégia de marketing minha, para poder demonstrar o produto, já que é um hardware, e que eu não consigo hoje chegar, por exemplo, nos boas shows, que são muito, para mim saiu o preço dos meus moldes, por exemplo. Massa, legal falar sobre estratégia, porque tem muita questão assim, eu queria fazer uma pergunta assim, como que tem o desenvolvimento do modelo de negócios, mas às vezes, dependendo do business, dependendo do negócio, o canal é muito mais importante do que o próprio modelo em si. Como que vocês desenvolveram o canal de vendas? Como que vocês vêm desenvolvendo? Qual é a visão de vocês? Porque às vezes, do um para muitos, é só um canal, ou uma abertura de canal, para poder conseguir vender muitas unidades, ou conseguir vender mais serviços do produto de vocês. Como que vocês vêm desenvolvendo canais e modelo de negócios, junto? Bom, acho que um dos pontos que a gente acredita muito também, são em parcerias, porque também não adianta nada a gente querer ir para o mercado, identificar esses canais todos, ou contratar uma equipe de telemarketing, ficar fazendo aquele marketing mais agressivo, de ficar ligando para o cliente, pegar uma lista e sair ligando. A gente não foi muito para esse lado. O que a gente faz, nós temos parceiros que já possuem esses canais de vendas, nós fazemos essas parcerias, nós agregamos também valor para o produto deles. Então, nós temos hoje duas parcerias que tem a parte da inteligência na nuvem, toda a parte de visualização desses dados para os clientes. Como a gente tem a parte do hardware, a gente focou em ter o foco da empresa mesmo, de ser no hardware e a nuvem através dessas parcerias. Então, a gente acaba utilizando desses canais de vendas. Então, a gente ainda também está muito cedo, talvez, para querer abrir os nossos próprios canais. Então, foi uma estratégia que a gente achou por ser economicamente mais viável pelo momento que a empresa está passando. Também, como a gente é uma equipe enxuta, nós somos em cinco pessoas, cinco engenheiros, a gente acaba tendo que, hora, fazer papel de vendedor, hora, fazer papel de engenheiro, hora, fazer papel de administrador. Então, a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas o que a gente achou de caminho foi esse de parcerias. No nosso caso, eu acho que foi algo bem orgânico, mesmo de necessidade de mercado. Quando a gente criou o produto e o serviço, a gente pensava muito no cliente final. Então, você é uma indústria, eu vou até essa indústria, e te ajudo como gestora da sua indústria a chegar na melhor prática possível. E, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que tem vários atores desse ecossistema que não fazia sentido nenhum eu roubar o lugar. Por exemplo, um consultor de eficiência energética. E fazia muito mais sentido eu ser uma ferramenta para ele. E, no começo, quando você começa, é que nem ele falou, deixar o ego de fora. Você tenta atacar uma certa esfera e você quer dominar aquela esfera. Mas aí você começa a olhar e fala, não faz tanto sentido. Faz muito mais sentido eu ser uma ferramenta para esse cara. Meu nome pode até não aparecer para o cliente final. Não importa, porque meus meios estão funcionando. Então, foi muito orgânico para a gente isso acontecendo. E, hoje, o nosso foco maior é geração de canal. Eu atendo clientes finais, mas meu sonho de consumo está muito longe disso. Meu sonho é vender para esses intermediários que entregam o meu produto como se fosse deles. Com a marca deles, se for o caso. Um white label, que é muito comum nos mercados. Mas é muito mais fácil. E tem pessoas operando o seu produto que conhecem, que tem muito mais carinho. Então, faz sentido. E aí você tem uma capilaridade Brasil inteiro, Norte e Sul. É legal que, assim, eu estive ontem com um empreendedor de hardware que desenvolve produtos para auxiliar no desenvolvimento de crianças ou adultos com deficiência mental. E ele é um produto de varejo, mas ele tinha o desafio de como estabelecer canais. E eles conseguiram uma parceria com a Galinha Pitadinha. E aí, por meio da Galinha Pitadinha, que é uma marca muito conhecida, você não precisa mais dizer o que é a Galinha Pitadinha. Só dizer o que o produto faz. E a própria Galinha Pitadinha se vende por si só e a marca ajuda muito. Então, tirou o branding. Então, assim, pô, não vendo o meu branding, eu vendo outro branding. Mas isso me traz um universo de possibilidades muito maior e me traz a escala que eu não teria se não fosse uma marca como essa. A startup chama Olivas, hoje. Então, assim, em termos de canais, tem N possibilidades. E, assim, existe um outro desafio que é, assim, o Brasil é gigantesco. Como atender com custos baixos todo o nosso país em escala? Então, fazendo canais e canais com parceiros, desenvolvendo parcerias, também é uma boa oportunidade. E aqui para o José, eu queria uma pergunta, assim, como é que você vê o seu produto chegando na mão do consumidor final em escala? Existe? Porque, assim, tem uma coisa que é o seguinte, tem produtos que não necessariamente vão estabelecer a escala que todo mundo imagina em termos de escalabilidade. E é ok, porque são produtos de nicho. Então, eu queria saber de você, assim, essa escalabilidade, até onde ela para? Como é que você trabalha isso na sua cabeça? Entendendo que você trabalha com um produto de super nicho. Então, eu, quando projetei o skimmer, eu sabia que era um produto nichado, só que é o princípio que eu sabia que, se eu conseguisse entrar nesse nicho, seria o grande caminho. Porque é o nicho onde temos, vamos lá, os clientes são com alto poder aquisitivo, não tem nenhum problema. Hoje, todas as experimentações que eu fiz na área comercial, por exemplo, a gente sempre inicia fazendo os testes, né? Porque vai que cresce orgânico, né? Então, a gente vai fazer um teste. Pô, vou fazer um teste drive. Aí tu vai lá, opa, não, realmente não estou atingindo o pessoal do meu público, é classe A, eu estou ali com a minha barraquinha na praia. Não, não é assim que começa. Então, a gente vai experimentando. Hoje eu cheguei, eu fui em um programa já também de empreendedorismo, que me deram um sacudão, e que realmente falou, foram os nossos amigos que falaram, a grande sacada é a parceria. Hoje, estrategicamente, eu fico focado mais em apresentar o meu produto, fazer parcerias estratégicas. Hoje eu deslumbro Brasil, com parcerias estratégicas de empresas ou de artes, ou de esportes aquáticos, onde a gente manda, apresenta o produto, está tentando fazer as parcerias. E eu deslumbro muito também isso globalmente. Porque como é um produto, eu tenho patente nacional, internacional, e acaba tu pesquisando, tu não vê produto igual no mundo, pesquisando. Então, tipo, tem nicho, tu sabe que tem mercado lá, mas o Brasil é difícil de empreender, e eu deixo sempre a minha janela aberta na internet, comentando algumas coisas até em inglês, fazendo de vez em quando uma propagandinha lá, tipo uma pescaria eu chamo, né? Porque eu jogo lá que vai que acerta, né? Então, é quase igual jogar na loteria. Então, ao invés de jogar na loteria, eu aplico nisso. Massa. Você falou de patente, eu acho que tem uma coisa que seria legal, antes da gente entrar em oportunidades, mas ainda em desafios, que é regulamentação. Como é que vocês enfrentaram, e como é que vocês conseguiram desenvolver o produto, fazer os MVPs, tendo que fazer regulamentação, ou estudando a regulamentação para enquadrar ela dentro do produto, principalmente da Anatel? Como é que foi isso para vocês? E se vocês têm algum tipo de barreira de entrada, então, ele no caso tem patente, se vocês desenvolveram, se preocuparam com isso ou não, porque tem gente que tem, para alguns negócios precisa, para outros não, depende. Queria saber como vocês lidaram com essa questão das regulamentações nos negócios de vocês. Igual todo empreendedor de primeira viagem, com uma venda nos olhos e batendo a cabeça em todas as paredes que a gente encontrava. É uma parte difícil do negócio, que você nem imagina que você vai ter que lidar quando você começa a falar de vender. A gente começou a vender, bem no começo, protótipos, e nem pensava ainda como é que a gente ia fazer esse produto ser um produto realmente certificado. E é tentar correr para o lado de alguém que já passou pela situação, essa é a verdade. E as pessoas dão risada quando a gente fala isso. Eu tenho alguns concorrentes no Brasil, startups na minha área, e muitas das coisas que a gente evitou de ter problema com homologação foram os meus concorrentes me falarem. Falaram assim, cara, eu fui homologar e aconteceu o XYZ comigo, cuidado. Eu falo, obrigado, mesmo sendo concorrente. E aí até vai na parte de parcerias aqui. Todo mundo é concorrente, mas está todo mundo no mesmo barco. Se o mercado se desenvolver, se desenvolve como um todo. Então, eu acho que o melhor dos caminhos é correr atrás de alguém que já fez. Nem que seja concorrente, seja honesto, senta na mesa e fala, eu estou fazendo isso, como é que você me ajuda? Você pode me ajudar? Por que vocês bateram a cabeça? E é besteirinha, mas com coisas pequenas que eles nos deram. A gente economizou muito dinheiro e muito tempo. Você estava falando antes, a gente estava conversando, a gente estava falando que você tem um bom relacionamento com os seus concorrentes. Tenho sim, sim. E todos eles, quando a gente fala de parcerias e concorrentes, durante muitos anos, principalmente nos anos 90, começo dos anos 2000, as pessoas se matavam para vender. Isso era muito mais comum antigamente. Hoje, pouco menos. E muitas empresas acabaram descobrindo que é mais fácil fazer algumas coisas com parceria do que se matando. Por exemplo, você vai comprar, sei lá, um quadro de energia para a sua casa, tem 200 marcas. 190 são fabricadas no mesmo lugar. É o mesmo quadro, só muda a marca. E todas elas são parceiras entre elas e cada uma se posiciona em um degrau. E faz o mesmo sentido que as startups façam isso. Ainda mais a gente, que ninguém tem dinheiro, está todo mundo competindo por mercado e espaço. Então, se combinar até mesmo para competir em público, mas ser colegas por trás dos panos e tem muitas coisas que você pode fazer em sinergia, faz sentido total. E tem muita gente que faz isso no Brasil. Tem gente que faz muito embaixo até dos panos, o mercado nem sabe, mas todo mundo sai ganhando, é maravilhoso para todo mundo. E isso é ótimo. Porque a gente vê os desafios que eles já passaram e a gente evita de passar e vice-versa. A gente passa coisas que a gente está vivenciando que eles podem evitar também. Então, todo mundo ganha. Bom, até tratando da própria parte de proteção da propriedade intelectual, a gente se preocupou muito em proteger a parte do software, porque também software é bem complicado de você patentear. Não tem, na verdade, como você patentear um algoritmo. Você consegue registrar um software, mas também você acaba entrando no outro ponto que para você registrar, você precisa abrir detalhes do teu algoritmo. Então, você fica naquela, digamos, naquela gíria popular, você nunca é de bico, você não sabe se você registra ou se você simplesmente acha métodos de proteger dentro do teu próprio hardware. Então, a gente acabou não fazendo nem registro e nem patente do nosso produto. E quando a gente trata de homologação, certificação, é assim, a gente tem que ir conforme o mercado, ou melhor, as agências ditam as regras. Então, a gente acaba, às vezes, esbarrando em algumas regulamentações que a Anatel muda, algumas faixas de frequência que você até gostaria de utilizar, mas não pode, restrições. Então, se você conhece minimamente quais são essas restrições, você já desenvolve o seu produto focado nessa homologação. Você não vai usar uma frequência de rádio, por exemplo, que a Anatel não permite homologação, que você vai perceber que lá na frente isso vai impedir que você comercialize o seu produto. E hoje, no Brasil, você não pode vender nada que transmita a radiofrequência sem essa homologação, esse passivo de multa, enfim, é preciso fazer. A Anatel não é até um processo complexo, é burocrático, obviamente, mas não é um processo complexo. E a gente acaba também usando laboratórios, os ensaios, laboratórios, parceiros e também empresas que tratam de toda essa burocracia. Então, a gente precisa minimamente colocar na mão deles as instruções para que eles utilizem ali o produto, das ferramentas e aí o resto eles acabam fazendo. Claro, isso tem um custo mais caro do que você, obviamente, ir lá por conta própria fazer. Só que acaba que a gente tem pouco tempo. A gente acaba, às vezes, optando em pagar um pouco mais para ter uma agência, aliás, uma agência, uma empresa para fazer esse processo para a gente e também acaba tirando um pouco de dor de cabeça. Acaba sendo muito mais prático para a gente. Que existem muitos desafios, a gente sabe, mas eu queria que vocês comentassem um pouco, o empreendedor de hardware hoje no Brasil ele está capinando o mato, ele está abrindo, desbravando coisas que a gente não sabe ainda, algumas vezes você tem que criar novas coisas e esperar regulamentações, está vindo um plano nacional de IoT aí, então, são várias coisas que estão acontecendo, então, a gente está participando dessa jornada que está investindo mais em empreendedores de hardware e inovações. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as oportunidades de se empreender em tecnologia num cenário que está começando. como é que vocês veem isso no mercado de vocês ou quais as dificuldades disso e as oportunidades que vem para o próprio negócio de ser pioneiro nesse nicho? Uma das coisas que eu vejo é, do mesmo modo que ela é uma super fraqueza, ela é uma força, que é o produto físico. Pode parecer besteira, mas tem gente que sente um certo incômodo, você fala assim, vou lhe vender um algoritmo. Você fala, porra, o que é um algoritmo? É uma coisa que não é patenteável, você não sabe muito bem o que é, tem muito um segredo em volta disso normalmente, então traz uma certa imaterialidade, principalmente quando a gente está falando de levantar capital às vezes. É um algoritmo, mas você não vai mostrar enquanto não te deram o dinheiro e você não vai ficar nessa briga. O produto físico ele traz um pouco mais de segurança para muitas partes do mercado e as pessoas gostam de ter algo e até na hora de vender empresas e coisas do tipo, de falar assim, não, a empresa tem um produto físico, eu tenho uma patente, alguma coisa física, eu posso dar na sua mão esse produto e faz diferença para alguns nichos de mercado de falar, não, eu sei o que é, eu sei do que se trata e tudo mais. Então, eu acho que essa materialidade que também é o problema dos custos e tudo mais também traz uma certa segurança e aí as teses de investimento estão começando a nascer, pessoas mais focadas em olhar, eu gosto de startups mais pesadas porque é um mundo diferente, não é a mesma coisa que tratar de software. Acho que é uma das maiores oportunidades para esses nichos nascentes. você quer começar para ele? Bom, basicamente, a gente sabe que tem todos os problemas de a gente empreender com o hardware, todas essas barreiras a parte de legislação, acho que hoje o que a gente precisa para a gente até conseguir conseguir não é nem cortar o mato ou desbravar, às vezes a gente está num estado que até é uma floresta, a gente começou com a IoT, a gente não tinha noção, primeiro, do tamanho do mercado, a gente não sabia exatamente a direção que a gente tinha aqui, por isso que eu falei, a gente começou da maneira errada, talvez para o público errado, mas volto a dizer, se a gente está abrindo um caminho, a gente viu que não está indo para o caminho certo, você tem que, o mais rápido possível, parar e começar a achar exatamente onde que é esse direcionamento, então, era uma tecnologia muito nova, começou em 2017, ainda, todo mundo já falava de IoT, internet das coisas e tal, mas a gente também não sabia o que o mercado queria, foi antes do início do plano nacional de internet das coisas que começou a dar um pouco mais de direcionamento, tanto que no início a gente achava que a internet das coisas era para fazer casa inteligente, todo mundo queria fazer acender e apagar a lâmpada, só que a gente viu que não era o mercado, a parte industrial é muito mais atrativa para você reduzir custos de manufatura, otimização de processo e tal, então a gente desbravando esse caminho, abrindo essa trilha, a gente acabou conseguindo identificar até rápido, conseguindo mudar o nosso foco, mudar o nosso produto, porque realmente quando você tem um ramo, uma tecnologia que é muito nova, é difícil você saber exatamente o que o teu cliente quer, porque ele não sabe, ele nem sabe o que é aquela tecnologia, imagina até algo que nem no teu caso, você criar algo novo que o cliente, você vai mostrar para o cliente, às vezes ele nem vai saber exatamente o que é, então é muito mais difícil você vender quando você está em um mercado que ele ainda não existe, porque é como fez grandes empresas que criaram mercados. Eu até nessa parte de desbravar o mundo, eu sempre digo assim, cara, uma hora vai chegar a virada, a grande virada dos hardwares, tanto a gente vai estar ali jogando, mas os caras vão ter que ter um brinquedinho para poder interagir com o pessoal, e eu acredito na grande virada do hardware, mas falando bem nisso de criar inovação, essas coisas, as pessoas às vezes não sabem o tipo de diversão, eu cito uma frase de Henry Ford que falou, cara, se eu perguntasse para a pessoa o que ele precisava, ele vai falar assim, vou comprar um cavalo mais rápido, e aí o cara fez um carro, então, lógico que o meu é na parte de lazer, só que eu garanto que se a pessoa experimentar o skimmer board, ele vai falar assim, pô, é realmente uma sensação que eu não imaginava ter sentindo ainda, que tu mergulha, quem já viu o filme do Aquaman mesmo, vai dizer, cara, que sensação incrível, eu tenho vídeos no meu site, o pessoal sai do barco, a gente filma o rosto dele e fala assim, cara, parece que eu estava no espaço, eu até falo para a galera assim, cara, é assim, aqui custa tanto, depois de uma volta de barco, é o dobro. A gente falou um pouquinho de investimento, e aí eu queria puxar a pergunta para vocês, é, sim, existe um problema de tese hoje no Brasil de que os investidores, eles querem, os fundos hoje, principalmente, foram criados para fazer um desinvestimento nas empresas muito rápido, e as empresas de hardware não acompanham isso porque elas demoram um pouco mais de tempo para desenvolver por causa do P&D, da pesquisa e desenvolvimento. Onde é que vocês buscaram financiamento? Da onde que saiu os primeiros, né, o primeiro capital, depois, não sei se vocês conseguiram capitais maiores, como é que foi isso? Como é que foi essa negociação? Da onde vocês buscaram? E para onde vocês estão indo agora? O que vocês estão buscando? Vocês estão buscando ou não investimento? No nosso caso, logo no início a gente tinha um pouco de dinheiro dos próprios sócios, nós fizemos mestrado nos Estados Unidos, então quando a gente voltou o dólar estava 4 reais, então o dinheiro de todo mundo se multiplicou por 4, então deu um certo fôlego para a empresa começar a funcionar e aí as empresas de investimento que no começo tem várias, né, hoje tem centenas aí, elas mais procuram startups do que as startups procuram elas, tantas empresas fazendo isso. E a gente conversava muito, poucas tinham uma tese que permitiam o uso do hardware, né, o hardware existir, mas nenhuma foi interessante para a gente naquele momento, principalmente porque quem quer fazer um investimento hoje em dia quer colocar dinheiro em comercial, você coloca dinheiro comercial porque você sabe quanto você vai retornar aquilo em vendas. Quando você fala de hardware, você tem tanto desenvolvimento, P&D, que é caro e é longo, e como você tem os estoques, e ninguém quer investir em estoque dos outros, não é um dinheiro que parece bem investido nos olhos do investidor. Então a gente simplesmente seguiu com dinheiro próprio e como o nosso ticket era muito alto, uma venda nossa, por exemplo, para uma multinacional, a gente sobreviveu um ano. E aí o que a gente acabou fazendo foi levantando uma verba do Senai, no edital de inovação para a indústria do Senai, que não sei se todo mundo aqui conhece, se não conhecem, procurem conhecer. O Senai disponibiliza até 400 mil reais para empresas que têm inovação focada e aí eles adoram produtos porque eles têm mão de obra para isso. E aí a gente converte basicamente esse dinheiro em horas homem trabalhadas, acho que são 2 mil horas que você consegue espremer no final do projeto. E a gente fez isso. Então o nosso produto que era um protótipo lá atrás, a gente acabou aproveitando as equipes do Senai para redesenvolver software e hardware. e aí firmware e tudo a fundo com essa grana que eles financiaram. E aí a empresa, por exemplo, não dá equity de nenhuma maneira. Então a gente tem hoje o capital de societário livre e eles nos ajudaram no desenvolvimento e são super parceiros e ainda já acabou o projeto e eles acabam acompanhando, ajudando, às vezes com coisinhas que vão aparecendo. Então é uma grana que ajudou muito a gente, os 400 mil, que a gente já pediu novamente. Então essa é uma coisa que eu recomendo para quem está pensando em grandes projetos e precisa de uma coisa mais intensiva, o Senai com certeza pode ajudar em várias áreas. Bom, a gente primeiro começou fazendo daquele modo empreender empregado. Então antes de sair e botar a cara no mundo, a gente começou a desenhar produtos, começou em um lugar mais seguro, digamos assim. E a partir do momento que a gente resolveu largar o emprego formal e ir para o empreendedor começar a trilhar aquele caminho, a gente fomos atrás de alguns investidores, investidor anjo e a gente viu que não era nem tão simples como a gente imaginava. Se a gente falava vou abrir uma startup e eu consigo um investidor rápido. Não é um... É bem diferente. E em 2000... Começo de 2018, na verdade, a gente começou... A gente recebeu um investimento da Samsung. Fizemos participando de um programa que a Samsung tem que agora vai para o quarto batch. A Samsung, ela entra com capital para o seu projeto. Você desenvolve, no nosso caso, foram nove meses de desenvolvimento. Então, custeia desde aquisição de equipamento, mão de obra. Então, isso foi essencial para que a empresa tomasse hoje a proporção que ela tem. Dizer que a gente está fechado para investimento, não. A gente sempre... A gente está aberto. Talvez o que... o momento que a gente está, a gente está querendo mais cliente do que investidor. O que é diferente. Quando o investidor coloca dinheiro na tua empresa, ele pode também exigir algumas coisas que você não está necessariamente na mesma vibe ali, digamos assim. Então, começa a te deixar como se você estivesse trabalhando como empregado da própria empresa. Então, hoje a gente entende que ter um bom cliente, ter um bom parceiro faz muito mais sentido para a gente. Estou falando IoT Makers, claro que dependendo do tipo da startup, isso pode mudar. Mas hoje a gente prefere muito mais um bom cliente. Claro, que se tiver alguma empresa querendo investir, a gente não vai deixar de conversar. A gente nunca fecha as portas. Mas, pelo menos, esse é o nosso momento. Vamos complementar aqui só o que ele falou. A nossa sensação acho que é muito parecida, que é um casamento. Então, você tem que se sentir muito à vontade com a empresa. Então, muita gente vem conversar, eu acho que vocês também, tem muitos anjos e muitos fundos, mas acho que tem que bater aquele feeling mesmo, porque a gente vê muita gente penando por causa disso. Está no desespero, levanta uma grana e acaba matando a empresa por causa disso, porque não se dá com o investidor e depois é tanto tempo para quebrar o laço que a empresa rui. Então, tem que, para bater esse santo é uma coisa muito difícil, é muito perna de mercado, eu acho, e conhecendo pessoas dia a dia. Bom, eu comecei também com o Bootstrap, então a gente trabalha e vai projetando, desenhando, pegando a grana ali, aí quando tu fala, pô, agora o meu produto ficou pronto, legal, é a hora da grande virada, vou pegar o meu FGTS para aplicar nas partes agora de abertura de empresa e nessa virada. E aí tem sempre o medinho, sempre trabalhei no operacional, em empresas, e aí eu falei, agora, o que foi? Aí eu fiz um curso de empreendedorismo, se chama Empretec, que para mim foi a grande centelha que me intimidou o medo, então eu fui lá, apertei a mão do meu chefe, cara, 30 dias, vamos lá. Aí eu comecei, então o produto já estava pronto, eu digo, agora eu tenho que desgarrar, cara, eu tenho que fazer a grande virada. Então, a partir daquele momento eu abri a empresa, me inscrevi daí num concurso de design, logo em seguida também, porque eu não conhecia o mundo da startup, eu estava abrindo uma microempresa para mim. Aí, entrei no mundo da startup, inscrevi no concurso, ganhei o Sinapse da Inovação, que é um concurso também de fomento lá de Santa Catarina pela FAPESC, que na minha época eles deram 90 mil reais para estar investindo no produto. Foi onde eu consegui também nas partes das patentes, que também é um outro desembolso muito grande do, tipo assim, as patentes nacionais, os escritórios, e aí tu quer fazer as internacionais, também é outro desembolso, então isso me ajudou também nessa fase inicial, que agora vamos dizer que o que eu procuro? Clientes. Eu tenho um molde que eu consigo replicar em muitas peças, meu produto eu sei que já está protegido, então, tipo assim, eu preciso de clientes. Se entrar um investidor é a mesma coisa, é o que eu cito, eu sempre penso assim, cara, o feeling tem que ser muito bom, porque senão é aquilo, tipo, eu saí do mercado de trabalho para abrir um negócio meu, vai chegar uma outra pessoa e vai começar a te botar e de repente a vibe não é a mesma, não é o mesmo caminho que tu vê, né, então, acho que isso é bem importante mesmo. Acho que é legal que assim, são pontos de vista muito parecidos para produtos completamente diferentes, onde que o cliente manda, né, tipo assim, é melhor a empresa ter um cliente e conseguir vender e conseguir estar vendendo de pouquinho em pouquinho. Olá! É melhor ter um cliente como investidor, assim, da empresa para ajudar a financiar o desenvolvimento e tudo mais. Eu acho que é legal que citamos aqui vários programas, tem um programa em especial, a gente falou muito sobre cliente aqui, que está com inscrições abertas para quem quer se conectar com a indústria, quem tem startup de indústria. a única certeza que a gente tem é que as indústrias vão se digitalizar mais cedo ou mais tarde. Então, tem muita oportunidade, tem um programa que se chama FIENG Lab, que fica em Belo Horizonte, mas está aberta as inscrições para todo o Brasil até dia 15 de março. O programa aporta até 100 mil para desenvolvimento da tecnologia e te conecta, a Ecord Free, e te conecta com até 15 mil indústrias do Estado para fazer conexão com a indústria. Então, é para te acessar a potenciais clientes. Então, além de colocar um aporte na tecnologia, tem também um aporte nos empreendedores com bolsas para quem vai até o final do programa e te conecta com clientes. Então, para quem está desenvolvendo startups para a indústria, pode ser interessante. Assim como esse, tem outros N editais abertos que eu acho que vale sempre a pena estar pesquisando, editais de fomento que ajudam no desenvolvimento da tecnologia, Equity Free também, porque aí ajuda a dar um fôlego maior para quem tem mestrado, doutorado, é um pouco mais simples porque os editais também pedem geralmente essas formações. Quem não tem, às vezes, vai buscar outros tipos de editais, mas uma coisa que vem sendo desenvolvida é o Brasil que está cada vez mais abrindo programas e iniciativas para o desenvolvimento de negócios de tecnologia. Então, é só ficar ligado que tem edital e tem programas. acelerador é mais difícil, capital privado é mais difícil, mas a gente acha que vai chegar esse momento. Talvez, tenha que buscar no exterior se for escalar muito, mas vai chegar esse momento. Agora que a gente está na reta final, queria fazer perguntas. Quanto tempo que a gente tem? 10 minutos. Alguém tem pergunta? Vamos lá, eu vou andar com o microfone. Boa tarde. Eu sou o Lucas, eu trabalhei 4 anos numa startup de hardware nos Estados Unidos e lá eu tive contato com fabricação digital. E eu queria saber de vocês aqui no Brasil se teve algum papel fabricação digital, no caso, impressão 3D, CNC, no caso, desenvolvimento, propropotipagem e se houve, se foi feito in-house ou se vocês pegaram um serviço de fora. Obrigado. Pelo menos para a gente foi essencial esse processo de fabricação digital porque a gente tem impressora 3D, nós temos também amigos de outras startups próximas também que a gente às vezes tem uma máquina que uma CNC, por exemplo, a gente quer usar e a gente acaba também tendo essa troca de serviços. Hora a gente imprime para um case para uma pessoa, hora a gente ajuda. Então, para você fazer a prototipação rápida, colocar, porque às vezes pouco importa para o cliente ali você ter a placa toda bonitinha, bem feita e tal, mas o exterior faz muita diferença. Então, por exemplo, 3D, prototipação e impressora 3D para a gente foi essencial em mostrar o produto, mesmo que não tivesse acabado, fez toda a diferença para a gente. Eu vou falar primeiro que o meu é muito mais simples que o seu, que eu acho que é mais a sua praia, mas o nosso é muito semelhante também. Um dos meus sócios é robista da área, tem umas 5, 6 impressoras em casa e a mesma coisa, o externo do produto foi desenhado pelo Senai por um tipo de designers e a gente tem uma caixinha de prateleira mas a gente tem as impressas também que a gente usa para mostrar em eventos, para clientes, para conhecer o produto e aí é tudo impressa em casa. Mesma coisa, bem no nível do robista mesmo. Hoje em dia, esse meu projeto aqui se tu for ver, ele tem 10 anos já. Se a gente for ver no início, cara, era difícil tu fazer qualquer coisa, um corte a laser tu tinha que fazer 600 peças, então tipo assim, o meu primeiro projeto mesmo parece um escudo de medieval, sabe? então para mim foi fundamental porque agora, vamos ter 3 anos para cá que eu abri a empresa, eu comprei uma Happy Happy, sabe? Aquelas pequenininhas, 8 por 8 e eu tenho ela em casa e ela me salva. Esse punho aqui, se eu não tivesse feito isso, eu ia pagar 10 mil reais para fazer o molde. Então eu fiz nela, tirei, fiz molde por cópia que seria muito mais barato. Esse carinha aqui, esse carinha aqui ia ser 80 mil reais, desculpa, 40 mil reais por causa da usinagem, coisa e tal. Só que foi tudo modelado por mim, como eu digo, eu sou maker, então toda essa parte de design, projeto de produto, eu sei fazer e eu sei na minha região procurar parceiros para fazer a parte de moldes, coisa e tal, bem mais em conta, entendeu? Então tipo, aí os caras falavam, para mim usinar um bloco de alumínio aí, eu vou cobrar de ti 40 mil reais. eu falei, aí eu fui lá no cara da fundição, pá, como é que a gente faz? Não, a gente faz por cópia aqui, quanto é que é? 8 mil reais. Bom, beleza, dá para me errar umas 10 vezes, umas 4 vezes, aí dá para me errar ainda, né? Aí eu peguei, acertamos na primeira, isso aqui eu fiz uma router, um colega meu tinha uma router, me fez um preço super especial, a gente colocou lá e foi fazendo, mas cara, é fundamental, na minha opinião, principalmente para eu que crio o produto, ter isso. Se for lá no meu stand agora, o protótipo dele é da parte elétrica, que tem o motorzinho elétrico, eu fiz a minha happy happy de 8, eu tive que cortar em 8 pedaços, juntar e colocar, tu vai lá, tu olha, ah, pô, ficou bacana, porque aí tu já começa a dar um afinamento para o protótipo, os protótipos hoje estão mais evoluídos. Show. Vamos lá? Vou pegar aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela contribuição. Eu tenho também uma startup de hardware, está bem no comecinho, bem no, bebezinho ainda, nosso filho, e eu queria saber de vocês se existe alguma plataforma de colaboração no Brasil para as pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que vocês. Então, algum tipo de comunidade, alguma coisa que você fala, pô, esse tipo de dica que vocês dão aqui, se existe algum, algum esquema, algum grupo que vocês consigam, a gente consiga contribuir e se ajudar. Obrigado. Bom, eu vou começar daí, posso falar, não sei de onde são do Brasil, mas as comunidades de startups são muito fortes aqui no país, são vários, vários hubs, aqui em São Paulo é a 011, é grande e a gente se ajuda muito, conheço muita gente por causa disso. Não é uma coisa formalizada, por exemplo, que você sabe aonde encontrar, mas, por exemplo, tem lá o site, tem o Slack, o Channel lá e o pessoal se ajuda e se ajuda de verdade. Tem encontros aqui em São Paulo, deve ter 10 a 15 eventos diários que acontecem só no meio das startups e aí acabam que as pessoas se conhecem e aí vão pedindo ajuda para o fulano que conhece o ciclano, que conhece não sei quem. Normalmente é assim que acontece, é bem informal mesmo a coisa e na amizade. Alguém que conhece alguém acho que a Gabi que conhece, acho que talvez o ecossistema sabe falar melhor do que eu. Tem muito disso e tem alguns grupos no WhatsApp e alguns grupos no Facebook que acabam ajudando. Então, tem uns grupos no WhatsApp, eu posso até te passar depois aí, te adicionar, de startups do Brasil, tem grupos em Campinas que eu sei de startups de hardware. então, onde em cidades que tem muita incentivo ou tem, saem muita startup de hardware, então, Itajubá, da onde eu vim, Campinas, por causa das universidades, tem grupos nesse sentido que ajudam, mas é descentralizado dessa forma. Então, o que você tem que fazer é participar dos eventos e participar das ações de comunidade para você conhecer os outros empreendedores e saber quem pode te ajudar. a comunidade é sempre muito aberta a ajuda, a colaboração, a explicar, a conexão. Então, a Zero Onze, como outras Campinas e também tem bastante em outras cidades, cada um tem a sua, tem que buscar de onde você é? Hã? Sorocaba? Então, ali na região tem com certeza uma comunidade e essa comunidade geralmente se ajuda muito. Então, buscar essas pessoas porque geralmente os líderes de comunidade, quem lidera, quem faz os eventos, conhece todo mundo. Ele não é um empreendedor geralmente, é o cara que lidera os eventos, se comunica muito bem, mas conhece toda a rede e aí ele pode te comunicar bem com o ecossistema inteiro. Mais uma? Mais duas para a gente encerrar, pode ser? Bom, bom dia. Ainda não mostrei, né? Eu chamo o Juliano, estou com hoje uma startup de hardware e a gente já fez os primeiros protótipos, protótipos de produto e estamos chegando nos primeiros produtos. Então, a gente está na fase de acabamento e finalização, tanto do hardware quanto do case. E uma preocupação que eu tenho hoje é em que momento que eu tenho que partir para fazer a homologação do meu produto. Porque, se eu for gastar todo o recurso que eu tenho agora, eu não consigo sair com o meu produto. eu vou te falar pela minha visão, posso estar errado, tá? E pode não, talvez não esteja a seguir. Mas, o mais tarde possível, só na hora que você realmente precisar disso para vender ou você já tiver atingido, vai atingir uma escala que você vai ser importante a ponto de alguém olhar duas vezes e falar, cara, mas você tem homologação para isso? Eu falaria isso porque eu conheço a realidade que é muito parecida com a nossa. A gente deixou para o último minuto do segundo tempo e alguém falar assim, só vai para frente se você tiver esse produto homologado. Se não, a gente deixava claro para o cliente, sempre transparente, falar, esse produto foi desenvolvido dessa forma, dessa forma, dessa forma, ele não é homologado hoje e essa é a realidade. Você está disposto a utilizá-lo mesmo assim, a gente sempre foi muito transparente e os clientes normalmente não tem problema com isso. E aí, deixar, porque é uma grana, não é pouco. Você tem que fazer os ensaios, é caro, e depois fazer a homologação também na cartão. Saiba melhor do que o Pedro aqui, mas é, eu deixaria, bem para o final, porque qualquer ajuste fino que você vai fazer depois, e com certeza isso vai acontecer na prática, com a gente, acontece até hoje, coisas que você tem que modificar, às vezes não são tão pequenas e você acabar tendo que tirar uma outra homologação, já se foi toda a sua verba e aí é uma dificuldade que você não quer enfrentar de jeito nenhum. É, acho que só complementar é que qualquer alteração que você fizer, se você fez a homologação, você vai ter que refazer a homologação, então vai gastar todo aquele dinheiro de novo. Então, assim, deixa para os 45 do segundo tempo, e se tiver aí uma grana, fazer uma pré-validação antes de você iniciar o processo, porque também isso pode ajudar você a identificar algum problema antes, você faz um, tem universidades que tem laboratórios, você consegue ver com professores de fazer um ensaio, ele não é um laboratório acreditado, mas ele faria um ensaio parecido com o que você pagaria muito para fazer, por exemplo, para a Anatel, se for o caso. Então, às vezes, procurar alguma universidade que possa fazer esse pré-ensaio para você também vai ajudar bastante e você não gastar tanto. É, que foi igual uma dica que você mesmo deu, que fazer algumas coisas que outros fizeram deram errado para você descobrir antes. Então, fazer um ensaio só para descobrir mesmo. esse meu exemplo foi especificamente da homologação, que era um fio específico de um componente que meu concorrente teve problema e a gente ia até a mesma coisa. Ele deu esse toque e eu economizei muito dinheiro na brincadeira. E foi numa conversa de bar mesmo, conversando ali, antes de um evento, no lado de fora, no meio do pessoal da comunidade, ele comentou e me fez economizar uma grana. Mas são coisinhas assim. Vale a pena esperar bastante. Tá certo, obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, me chamo Gabriel. Eu queria perguntar sobre, por exemplo, startup é algo que precisa aprender muito rápido, é algo que precisa iterar, só que startup de hardware tem um déficit ali que é a tecnologia que meio que te deixa um pouco deficiente nessa parte de interação e aprendizado. Como vocês lidam com isso? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem uma força de vontade muito grande para ter uma empresa de hardware. Isso acho que é o principal, porque a gente sabe das dificuldades, só que eu não quero ficar aqui me lamentando de quão é difícil empreender em hardware. A gente sabe que é difícil se a gente tenta lidar isso da melhor forma possível. Então assim, o que a gente tem da nossa experiência? A gente, como a gente falou, é um custo muito alto inicial, você tem que estar muito bem preparado para arcar com esse custo, você vai ficar às vezes um ano desenvolvendo um produto sem ver ele ainda acabado. Então, determinação, força de vontade e assim, por mais que é um... aqui no Brasil é difícil, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem inúmeros distribuidores de componente, você compra de manhã, no dia seguinte de manhã você já está com o componente na tua mão, fabrica a placa muito mais rápido do que aqui. A gente ainda está alguns passos, muitos passos atrás, mas eu acho que é persistência não desistir, assim, a gente está aqui provando que é possível desenvolver hardware no Brasil, por mais difícil que seja. Eu diria que você tem um pouco menos de manobra do que desenvolver um desenvolvimento de software, é fato, porque se você for tentar iterar todas as vezes e demonstrar e testar, você vai ficar para sempre fazendo esse produto e você nunca vai conseguir chegar num tempo hábil de fazer essa venda. Então, a minha dica é venda antes de fabricar ou fazer qualquer coisa, venda no mínimo de sentar na mesa e falar essa daqui são as coisas que eu posso te entregar e essa daqui são as dificuldades que a gente vai ter e acha um doido uma empresa louca que vai pagar por isso que vai ter, sempre tem alguém que quer tentar dar esse próximo passo e quando você já tem a validação do cliente que ele vai pagar por aquilo exatamente que você vai fazer, já faz diferença até que você pode testar com ele e aí 50-50, o que é possível você testa, o resto você tem que acreditar um pouco na mão e na visão porque não dá para testar tudo, não dá de jeito nenhum. O que você pode captar dos outros que já tentaram, da comunidade, de conhecidos que são mais ou menos semelhantes, você capta, mas ainda tem uma parcela grande de falar não, eu acho que é isso porque se não é muito tempo de teste, muito tempo pensando e aí a possibilidade de venda já foi, já ficou para trás, alguém já levou esse cliente de você ou essa oportunidade. Eu diria isso. É, no caso a gente tenta ser o mais rápido possível, né? Então a gente tenta colocar, só que tipo assim, até o mercado vir e tu conseguir realmente o teu produto é inovador, o pessoal vê realmente o teu produto e começar a comprar um caminho bem grande. Então isso dá um belo ataque de ansiedade na pessoa, assim, então tu tenta fazer as propagandas e coisa e tal, mas tu sabe que tu não está atingindo de repente o teu público-alvo ou da maneira certa, né? Então tu quer fazer site, tu quer fazer vídeo e às vezes tu não acerta e o foco mesmo é anterior. o que a gente falou das parcerias, onde a gente se apoia nas parcerias, que elas já têm um canal e elas sabem muito bem botar aquela turbina no teu negócio e que daí come um pedaço para onde a gente consegue tentar desenvolver um pouco mais rápido e ter a frequência de repente de um software. Vai. Acho que está. Encerrou? Obrigado. Tem mais uma pergunta? Tem mais tempo? Bom, aproveitar esse tempo aqui, eu vi que na hora que eu falei do edital, alguns de vocês anotaram. Então tem outros editais que eu acho que é legal vocês também tomarem conhecimento. Tem esse edital do FIENG Lab, que é em Belo Horizonte. Tem o edital do Startup Indústria, que também é para quem quer se conectar com a indústria e fazer prova de conceito da BDI, que está aberto. Tem edital do PIP. Aqui em São Paulo, o PIP ajuda bastante. Eu não vou saber explicar o PIP, mas eu sei que é um projeto espetacular e ajuda muito a startup também. O que mais? Vocês se lembram de mais algum? O Senai de Inovação. FINEP, FINEP também tem aberto. E busquem sempre, e sempre tem essas coisas abrindo coisas novas. Então pesquisem esses editais, porque são editais, a grande maioria deles, a fundo perdido, sem equity. Então permite aprender e se conectar com o ecossistema. São editais que estão inteiramente conectados. Se tiverem alguma dúvida, pode procurar a gente. Eu acho que, assim, quem está tentando fazer startups de hardware no Brasil tem uma grande oportunidade, porque os empreendedores de hardware hoje são os empreendedores de Big Data amanhã. São os empreendedores que vão ter os dados, vão ter as informações e vão conseguir largar na frente de todo mundo que vai começar depois. A gente sabe que a economia inteira vai digitalizar. Agora, por onde isso vai começar é pela gente mesmo, pelos empreendedores que têm a coragem de fazer isso. É difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante você ver o seu produto lá na ponta funcionando e rodando no cliente final. Então, tenham coragem. O Brasil vai continuar. A gente acredita que o país vai conseguir acompanhar esses empreendedores. E cada vez mais com uma comunidade forte de empreendedores e cada vez mais com os empreendedores de hardware no Brasil sucederem, a gente vai saber muito mais quais os caminhos percorrer. Hoje está todo mundo percorrendo vários, mas aí vai ter alternativas otimizadas para conseguir fazer esse crescimento mais rápido e a gente conta com todo mundo que está nessa jornada para fazer essa jornada junto. Eu queria pedir agradecer a presença de todos vocês por estarem colaborando com a gente e contribuindo e queria que vocês dessem uma palavrinha final aí para todo mundo. Muito obrigada. Bom, eu espero que na verdade a gente incentive o pessoal que está querendo iniciar porque makers gostam muito do que faz o mesmo. Então a gente é se você tem paixão por aquilo, cara toca a ficha os esquemas dos editais e das participações em feiras como essa que você vai conhecer as startups você já vai ter uma noção e já vai fazer um belo network para saber aquilo que você gosta. Então toca para a ficha e faz uma coisa, cara se apaixona por aquilo que você faz senão o negócio desanda no meio. Eu agradeço aí o convite, Gabi é sempre legal falar disso para quem está começando ainda mais no mundo do hardware que é um pouquinho mais complicado da parte dos editais todos os que a Gabi citou é tudo muito complexo burocrático mas é basicamente dinheiro de graça e tem muito o pessoal reclama muita gente reclama pô, não tem dinheiro disponível pô, tem muito dinheiro tem edital que sobra dinheiro sobra verba então é questão de se organizar e fazer tudo direitinho que tem potencial de crescer a gente quebrou muito a cabeça para conseguir ter o nosso produtinho funcionando mas a gente trabalhou com mais de 30 funcionários 5 cenais diferentes e o produto final foi muito legal e eles hoje são basicamente para mim foram colaboradores da Cube então eles vestem a camiseta vendem o produto todo canto que eles vão a gente recebe contato de vários lugares do Brasil por causa deles então tem muita gente querendo também participar desse meio de desenvolvimento de hardware no país não são só os empreendedores então tem muita gente que olha com bons olhos e quer ajudar então acho que é isso daí participar de coisas que a comunidade está envolvida de editais que seja ou programas maiores só para se envolver e conhecer porque sempre tem alguém que vai se interessar pela sua história e vai te ajudar a dar um passo para um lado para o outro ou te apresentar uma pessoa e aí a bolinha de neve vai crescendo até uma hora que você não tem mais controle e você já conhece pessoas que você precisava conhecer então é isso daí valeu pelo convite bom, acho que o que eu tenho a dizer assim se a gente fosse se eu fosse desistir na primeira oportunidade que eu enfrentei um problema na verdade não no primeiro problema que eu enfrentei se eu tivesse desistido eu não estaria aqui hoje falando a respeito disso então tem que ter perseverança você tem que é difícil? é vamos lá batalhar fazer acontecer até complementando a Gabriela tem também a parte de incentivos não oriundos do governo mas de também iniciativa privada como a gente participou do programa da Samsung que é um excelente programa tem outras empresas também que fazem programas parecidos algumas não entram com dinheiro mas elas entram com todo o apoio e às vezes a gente pensa pô no começo às vezes até o apoio pode ser até mais interessante do que a gente receber de fato o dinheiro porque às vezes desses programas principalmente do governo você recebe o dinheiro mas recebe pouco apoio pouco networking no caso da iniciativa privada já é um pouco mais diferente a visibilidade que a gente ganhou com o projeto da Samsung foi ímpar então é também interessante observar esses programas e também no caso da Samsung sem equity nenhum então é isso e se for para desenvolver hardware se for principalmente aqui no Brasil não desistir e partir para cima com tudo Obrigado.